Pessoal ó, moças, vocês tem que ficar aqui ó, bem aqui onde eu tô, porque é 7 metros aqui ó, bem aqui ó, fiquem aqui ó, aqui ó. Meu Deus, sabe o que eu tô indo, eu preciso gritar pra despeito hoje pra andar, caralho, porque é com os viajores, sabe o que eu tô rolando. Fiatista, olha a velocidade da Gabi lá em cima, ela vai ter uma aceleração e hoje a gente vai saber, ô mãe da Gabi, ela tá escorregando o barranco, parceiro, se producione aí atrás, vamos lá, viu Gabi, ele só vai tirar você da minha casa. É pra segurar, Caio. É pra segurar, Caio. Só que eu tô gravando. Parceiro, vai empurrando ela pra você perceber que ela tá aí sozinha, eu tô sem a vida, aí a gente se pode, outra, olha aqui ó, só tudo pra mim, aqui ó, isso aqui ó, 3, Vamos lá. Nossa, tá gravando já. Vai Gabi, pula a sua mão. Vai Gabi, pula a sua mão. Vai, Gabi, vai Gabi, vai Gabi, vai Gabi. Meio com medo, vai bote vocêisz. Ele vai bote numa outra casa, já não cai ali, ó. Nossa. Pera aí, pera aí. Pô. Vai Gabi, vai Gabi, vai Gabi, vai Gabi, vai Gabi. Tá bom. ựim demais. 3, 2, segura! 1, e vai! Vai, Carlinhos! Vai, Carlinhos! 3, 2, 1, vai! Vai, vai, vai! 3, 2, 1, vai! Não solta, Érica! 3, 2, 1, vai! Vai, Aline! Vai, Aline! 3, 2, 1, vai! Vai, Aline! 3, 2, 1, vai! Vai, vai! 1, vai! 3, 2, 1, vai! Correte, correte! Segura, vai, segura! Valeu, valeu! Boa! Obrigada pra não morrer. Esse é o meu descarregado, hein? Carlos! Vitória! Lucas, Lucas, prepara a sua memória do celular que eu vou mandar várias vezes pra fazer, né? Manda, eu vou fazer um monte de... Segura, vai! Faz meme, manda no grupo, na sala! Só que não colocaram no grupo! Não colocaram, não? Não! Vete pra cá, vinha! Eis que o Satanás abre as portas do inferno, peraí! Olá, Matheus! Olha os secretários ali esperando! Muitas galhas do chifre lá na rua! Meu Deus, eu vou cair! Cuidado com o chifre na parede! Cuidado com o chifre! Hoje a parede não sai inteira! Segura o chifre! Na câmera teve que ficar 24 horas com o Matheus, na moral. Ravio! Ravio, né? Tá chegando, que eu falei! Muito bom pro pessoal descer na sua... É, mano! Não aconteceu isso com você, porque eu tenho um tapa! Chegando, que eu tô chegando! É o vulgar da minha! Ó, ano que vai e chega! Eu acho que o vulgar não tá lá embaixo! Chegando, né? Ó, ano que vai e chega! Amiga, mas ano que vai e tá vinho! Vai! Vai, 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 vai! Ei, continua assim, continua assim, não solta! Vai, 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 vai! Vou continuar! É como eu vou pegar o ônibus assim! Nossa, Lucia! Você deu um louco virão na ótima! Agora você é um... Eu também que eu paro perto! Eu também! O melhor é a Raia! Pega a Bruna esconde de volta que vai pra casa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tá bom, tá bom! Aê, aê! Aê, aê! Por esse era a bolsa da presse, né? Segura! Vamos lá! Você vai morrer, cuidado! Vai morrer! Um, vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Mulher, vem um pouco pra cá! É fera de criança! É porque é menino tá! Eu tô com medo de menino! Vai, abacaxi, arrasa! Vem! Vai pra mim! Dois! Um! Vai, abacaxi! Vai, abacaxi! Vai com tudo, Gabriel! Creme não, menino! Creme não! Arrasa! Parece que ele tá com a norexia! É! Tá, prega, vai! Tá, masqueira! Tá, pô! Tá, pô! Tá, pô! Tá, pô! Tá, pô! Tá, pô! Só que ele vai me matar! A câmera vai ficar no matas agora? Tá, pô! O negócio cai no pau! Pô! Não! Ele tem que ir pra cá! Pô! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Não toque! Não toque! Não toque! Não toque! Não toque! Não toque! Não toque!